Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um tutorial muito fácil e também muito legal Inspirado no The Walking Dead Então eu vou ensinar vocês a fazer uma camiseta Customizada, né? Inspirada no The Walking Dead Eu gosto muito dessa série Eu acompanhava ela Eu adorava Eu não sei porque que eu relaxei E deixei de olhar os episódios Eu me perdi E daí eu desisti Então no começo desse ano eu ganhei a coleção dos livros Do The Walking Dead das minhas tias E eu comecei a ler E gente, eu juro que eu não sei Por que que eu tinha parado de olhar Porque é uma coisa maravilhosa Eu estou apaixonada pelos livros, estou adorando mesmo Eu estou no primeiro ainda No The Walking Dead É muito, muito bom mesmo Então eu resolvi fazer esse tutorial pra vocês Espero que vocês gostem Os materiais que serão utilizados pra confecção da camiseta É tinta de tecido nas cores púrpura Vermelho tomate E preto Um pincel pra fazer os contornos Os detalhes no final Um recipiente pra pôr a tinta E uma esponjinha pra te pegar a tinta E só dar umas batidinhas pra atingir A nossa forma que eu vou mostrar agora Aqui esse é o molde Eu já recortei ele Porque eu já fiz o teste Pra ver se ia dar certo Então eu já vou ocupar o mesmo molde Que já está recortado Porque é bem trabalhoso recortar Essa eu acho que é uma das partes mais difíceis É recortar Mas ele está aqui o molde Então... E uma camiseta, né? Que é a parte mais importante do nosso tutorial Então o primeiro passo é abrir a camiseta No lugar onde você vai tingir ela E pra tinta não passar da parte do tecido Você bota uma folha de jornal dentro Ou qualquer papel, alguma coisa Pra não deixar a tinta pegar na parte de trás da camiseta Agora é centralizar o nosso molde Onde você quer que a escrita fique Se não estiver bem centralizado Você arruma o jornal da parte aqui embaixo também Que daí fica melhor E prender com fita durex Então fica aqui, ó Essa parte é muito importante Porque você tem que prender bem Pra não ter perigo do molde correr Detalhe que a minha fita acabou Eu não tinha visto que estava no fim Então eu não comprei uma nova Então eu vou usar adesivos Só pra fixar mesmo na camiseta Porque isso não importa Alguma coisa que gruda pra deixar firme mesmo Essa aqui é a intenção Grudar bem mesmo Depois que vocês fixarem bem O molde na camiseta Vocês peguem O tinta de tecido preto no recipiente E peguem a esponjinha Peguem um pouco da tinta Batem um pouco no papel pra tirar o excesso E comecem a dar leves batidinhas Gente, aconteceu um pequeno problema Na minha câmera E as imagens que eu tinha feito antes Elas não ficaram armazenadas Então o que eu tô fazendo aqui É que eu prendi Bem, né O molde na camiseta E eu peguei a tinta No recipiente que eu falei A esponjinha E tô dando leves batidinhas assim Pra tingir a camiseta Então vocês vão fazendo isso Em todo o molde Todo o molde com bastante cuidado Tem que cuidar Pra não Pra tinta não Não vazar pros lados Que daí estraga toda Toda a escrita Todo o desenho Eu tô com pouca memória aqui Eu vou fazendo isso E já volto pra mostrar pra vocês Qual o resultado Que eu tive da Da escrita E vou pra próxima parte Agora o próximo passo É fazer alguns detalhes Pra deixar a camiseta Um pouco mais bonita Assim Um pouco mais A ver com a série Então você vai misturar Um pouco do Desse daqui que é o púrpura É um vermelho escuro Tipo um vinho E um pouquinho do Vermelho tomate Aqui A mistura vai dar Isso daqui mais ou menos Então agora Você vai pintar A sua mão Com a tinta Menos O dedão Tá? Menos o polegar Só um pedacinho Assim do polegar Perejeira Porque Pra tinta não secar Ó E aí você vai Medir um pouco abaixo Do walking dead Aqui Mete a mão ali E pressiona um pouco Pra marcar bem Palma E agora é só tirar Vai ficar uma coisa Tipo assim Só que tem que ficar Um pouco mais forte Então esses dedos Fiquem muito forte Só vou passar E pressionar E pressionar de novo Com o indicador E assim você vai Pressionando dedo por dedo Por diante Pra ficar uma marca Mais forte da mão E esse é o resultado Final da nossa camiseta Eu retoquei a mão ali Como vocês podem ver Eu fiz mais algumas marcas De sangue pra cima Pra ficar um pouco Eu achei Pra ficar mais legal Vai colocar só Que tá tudo lá embaixo E se der As partes aqui em cima Foi um tutorial Muito fácil É muito rápido Pra fazer E ficou um efeito Muito legal E o melhor Que você vai fazer Você gasta muito menos Pra não fazer isso Se você gostou Do vídeo Peço que você Deixe o like Ali embaixo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E pode dar sugestões No comentário Pros próximos vídeos Próximo tutorial Que vocês querem Que eu faça Muito obrigado Até a próxima E aí